Atenção, Natália Mendonça me chamando agora do Balanço Geral. Atenção, um homem não aceitou o fim do relacionamento ali, ó, e acabou matando o namorado da ex. É isso, Natália? Boa tarde. Oi, Eloares. Boa tarde pra você. Exatamente, eu tô conversando aqui com o pessoal que atendeu a esta ocorrência e até perguntei, é um relacionamento de muitos anos? Um casamento de 20, 30 anos que o cara não aceitou terminar? Ah, mas não. Todos os envolvidos nessa história, a mesma idade, 19 anos, relacionamento curto. Vou conversar aqui no primeiro momento com o segundo-tenente Diniz. Essa ocorrência começou lá em Bela Vista, terminou em Goiânia. Como é que começou essa história? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Sim, na noite de segunda-feira, esse rapaz, o autor do homicídio, foi até a casa da sua ex-namorada e lá encontrou com o atual namorado deles, começaram a discussão e dessa discussão resultou que ele desferiu várias facadas vindo a matar o atual namorado da sua ex-esposa. Ali mesmo, dentro de casa, o rapaz não resistiu? Sim, sim, no local mesmo. Eles tentaram dar socorro, chamaram o SAMU, mas antes da chegada do SAMU já foi constatado o óbito. Ele morreu no local com várias facadas. Isso, criminoso, sempre muito covarde, sai correndo, quer fugir. Ele fugiu, na hora, as viaturas do 27º Batalhão, Batalhão Rural, todas empenharam dentro da cidade, procurá-lo, não encontrou. Aí o nosso serviço de inteligência, muito efetivo, da Polícia Militar, conseguiu alguns endereços de prováveis locais que ele estaria e a gente conseguiu encontrá-lo. Onde é que ele está? Ele estava miziado dentro de um hotel, em frente à rodoviária de Campinas. A gente pensa que, possivelmente, ele estava ali aguardando o momento certo para poder pegar um ônibus, para poder fugir do estado, outra cidade. Ou seja, saiu lá de Bela Vista, fugido, depois de ter matado esse outro rapaz a facadas, veio aqui para Goiânia, ficou escondido dentro desse hotel e nesse hotel ele deu o nome dele, a identidade real? Como é que ele fez para entrar dentro desse hotel? Não, não. Ele estava sem documento no momento e ele utilizou o nome de uma mulher. A mulher que deu entrada para ele no hotel, tem o registro da entrada. Temos o testemunho do recepcionista do hotel falando que foi a mulher que fez essa recepção dele lá no hotel, levou a alimentação para ele, que chegou com ele no carro. E essa mulher é uma advogada? A mulher, sim, se identificou como sendo advogada dele, que deu toda a cobertura para fuga, para omiseá-lo, escondê-lo lá naquele hotel. Tudo errado. E o que aconteceu com esse rapaz? O rapaz foi preso em flagrante por homicídio, vai responder pelo crime. Ficou preso na central de flagrante, deve passar por alguma audiência de custódia hoje, mas ele se encontra preso. Bom, tenente, vocês que estiveram lá no local onde tudo aconteceu, estava me dizendo que o que chama a atenção é que todos os envolvidos nessa história, muito jovens, né? Todos muito jovens, a gente até ficou assustado todos os 19 anos. E frio, ele, no momento da prisão, ele falou que não sabe nem quantas facadas ele deu no rapaz. Ele não tem nem ideia. Então, uma frieza muito grande. Ele já tinha passagens pela polícia? Sim, ele tinha passagens por agressão a essa ex-namorada. Ela tinha até uma medida restritiva, que ele não poderia nem se aproximar dela. E, nesse caso, foi a fatalidade, foi contra seu atual namorado, poderia ter sido contra ela também, né? Obrigada pela entrevista, tenente Oloares. Mais uma situação que a gente tem mostrado aqui durante toda essa semana, a gente falou muito sobre isso. Nos outros dias também, são coisas que acontecem todos os dias. E uma coisa eu te digo, se esse rapaz não ficar preso, ele vai voltar, vai atrás dessa moça, vai atrás de parceiros, de namorados, enfim, com quem ela se relacionar e vai continuar fazendo um inferno na vida dela. Porque ela já tinha uma medida protetiva contra ele e isso não foi respeitado de forma alguma, né? É impressionante, né, Natália? Todo santo dia, a história se repete, né? São homens que não aceitam a separação, são homens que não aceitam ser deixados de lado. Esses covardes, esses trastes que entram na vida das mulheres, parece para infernizar. Porque uma mulher dessa, né, Natália? Eu tenho impressão, já acompanhei muito, né? Que já fui voluntário do SEVAN, já trabalhei muito com essa história aí. Então, na verdade, assim, a sensação parece uma posse, né? Ele não aceita ser deixado. Ele que tem que tomar a decisão de terminar. Quando é a mulher que termina, a mulher que sai fora, ele não aceita. E o pior é que a história se repete todos os dias e a gente não vê uma saída de uma figura dessa aí, né? Obrigado, viu, Natália? Parabéns à polícia, conseguiu pegar isso aí. Mas, infelizmente, mais uma tragédia que a gente vê, infelizmente, aqui no Balanço Geral. Obrigado, Natália.